Mais um dia a dia com Maria Ai que flor linda, linda maravilhosa Gente, eu tô aqui pra agradecer, gente, os meus 500 inscritos, né? E eu tô muito feliz por isso, que eu cheguei nos meus 500 E vou chegar mais e mais e mais, né? E tô aqui pra agradecer a todos por esses 500 inscritos, né? E a gente fica feliz, né? Porque eu deixei pra agradecer os meus 500 Porque 100 eu não agradeci, 200 também não Mas deixei pelos 500 Então eu tô aqui pra agradecer E é isso aí, né, gente? Meu jardim tá lindo, os meus lirios, ó Que lindo, né? Parece que tá tudo festejando comigo Então, gente, ó Inscreva-se no meu canal Deixa seu joinha E até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau, estamos aí na luta, tá, gente? Tchau